Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa Santiago Entrevista. Nós estamos com uma tarefa muito interessante aqui, que é entrevistar os novos vereadores de Sete Lagoas. Acabamos aí com uma eleição, que é uma eleição onde a gente teve de tudo, mas agora é hora de abaixar os nervos aí, botar tudo no lugar certo e começar a conversar sobre o futuro de Sete Lagoas. A gente já ouviu algumas pessoas aqui e hoje eu estou recebendo, na entrevista que eu fiz, a primeira, depois da eleição, foi com o prefeito Duílio de Castro. E eu falei que esse era um dos candidatos a vereador, que é um menino bom, menino bom porque eu já conheço ele e tem um trabalho excelente em Sete Lagoas. Obrigado por estar aqui, Albert. A gente, conversando aqui antes, ele relatou para mim aqui que já queria ter vindo no programa e eu errei em não convidá-lo, mas agora a gente acabou realizando isso automaticamente. Albert, seja bem-vindo finalmente aqui no meu programa. É isso mesmo, para mim é um prazer estar no seu programa, Santiago. Meu pai era muito seu fã, ele falava muito do seu trabalho e eu sempre via o Duílio participando aqui do seu programa e eu falava que o Duílio, para mim, é um exemplo de político, é um exemplo de ser humano. Ele, para mim, eu falo que é um pai na política. Então, sempre via ele aqui e sempre falava, um dia eu vou participar desse programa. E que surpresa boa estar aqui como vereador eleito para o próximo pleito. Para quem não me conhece, meu nome é Albert, eu sou enfermeiro de formação, mas sou um menino simples, morador ali do bairro São João, nasci em Sete Lagoas. Vendi picolé, vendi suquinho, vendi salgado, então trabalhei em oficina, trabalhei no mercado farmacêutico muitos anos, trabalhei naquela farmácia central do centro há muito tempo. Trabalhei em algumas outras, depois me formei, fui para fora, me especializei, estudei bastante, tenho algumas especializações importantes. Gerenciei algumas unidades de saúde, fui coordenador da UPA de Sete Lagoas, fui gerente da atenção primária, fui coordenador da atenção primária de Ribeirão das Neves, trabalhei em Baldim durante muito tempo. Sou voluntário de um grupo Anjos do Asfalto, na 381, trabalho que, para mim, é o melhor plantão da minha vida, gosto muito. E estava aí, passei a pandemia como subsecretário, depois passamos uma epidemia, mas fora a pandemia, a epidemia, nós tivemos um governo na área da saúde, participando com a gestão do doutor Flávio inicial, que era o secretário, e depois compondo o grupo do doutor Marcelo, que é o nosso secretário atual. E participei de alguns projetos a nível estadual e federal da enfermagem, que é uma bandeira inicial de projetos. Falo que a saúde geral, a maior classe de trabalhadores hoje é a enfermagem, então a gente tinha aí alguns projetos importantes para que melhorasse a saúde. Então, trabalhei muito nessa causa, alcançamos objetivos, conseguimos o piso tão sonhado, o piso da categoria. Eu trabalhava na área farmacêutica, o farmacêutico já tinha esse piso, então era uma bandeira que, quando eu entrei, eu realmente abracei ela. A gente teve experiências políticas anteriores, tentamos eleger um deputado estadual, que era o enfermeiro Júlio, não conseguimos. Depois tentamos eleger um vereador, que era o Júlio, novamente, não conseguimos. Depois fomos eleitos, participamos do projeto eleitoral do Conselho Regional de Enfermagem, ganhamos as eleições naquele momento da pandemia. Logo depois tivemos a eleição para deputado federal, elegemos um deputado federal da enfermagem com 97 mil votos. Era um profissional, era um político, enfermeiro, que não trabalhava na área, mas que entrou no nosso grupo e realmente abraçou a causa e ficou conhecido no cenário nacional como um guerreiro da luta do piso e foi eleito com 97 mil votos para deputado federal. Então, sempre nos bastidores políticos, participando, sou técnico também, porque estudei bastante. E sempre ali, vendo o Duílio trabalhar, vendo a forma que o Duílio faz política, fui aprendendo um pouquinho ali e fui tomando gosto da coisa. A gente percebe o quanto a gente pode ajudar pessoas, melhorar as condições de vida das pessoas através do processo eleitoral, através da política. Eu falo que ajudei muito ali como gestor, nós fizemos um trabalho muito bacana nesses últimos anos, porque quando chegamos na secretaria novamente, porque eu já tinha trabalhado em outros governos, a gente pegou um servidor sucateado, a gente pegou as unidades totalmente jogadas, muito ruins, estruturas, falta de profissional, chegamos a ter mais de 20 unidades de saúde sem médico. E quando sair da secretaria para o pleito eleitoral, deixamos uma gestão muito tranquila, onde não falta médico e imposto nenhum de saúde, onde revitalizamos todas as unidades de saúde própria. Ficou aproximadamente duas ou três que já estão em processo. Reformamos o hospital municipal, que está também na fase final. Estamos ampliando a UPA, o PA do Belo Vale também vai passar por uma ampliação. A própria UBS Cidade de Deus, nós fizemos uma parceria com a Faculdade de Atenas, e estamos fazendo uma ampliação lá muito importante, que vai ser muito bom para aquela região. E, além de tudo, hoje não se falta profissional, hoje o servidor está muito mais satisfeito do que antes, que a gente trouxe o perfil do Ilho, que é porta de gabinete aberta, e coordenações e gerenciamentos dentro das unidades, andando na rua. Eu falo muito isso. Realmente, eu tenho um pouco do perfil do Ilho mesmo. Eu falo que eu, como subsecretário e como coordenador da atenção primária, eu nunca chego em uma unidade e já vou conversar com os profissionais. Geralmente, eu chego lá e converso com a população, porque, às vezes, a gente traz muitas melhorias, mas, às vezes, não chega na ponta para o profissional e para os pacientes. Então, é algo que a gente criou até também, enquanto subsecretário, eu criei também um projeto lá, que era de avaliação do atendimento, que chama, é um QR Code, que tem todas as unidades, onde as pessoas precisam participar, inclusive, para mostrar para a gente qual unidade que está funcionando bem, como que está a estrutura, se a equipe está atendendo adequadamente, porque o do Ilho pregou muito isso para a gente, e a gente também pregou que foi a questão do atendimento humanizado, porque não adianta eu ajudar a reformar a unidade, não adianta eu revitalizar as unidades, não adianta eu melhorar o salário do servidor, não adianta eu dar uniformização, não adianta eu colocar equipamento se eu não tiver um atendimento humanizado. Então, isso é algo que a gente pregou nesses últimos anos, na gestão da Secretaria de Saúde, e a gente teve, inclusive, uma boa resposta aí nas urnas, por isso, pela forma que a gente lida com o servidor, pela forma que a gente lida com as pessoas, sempre foi muito do diálogo, eu falo que nós precisamos, inclusive, unir Sete Lagoas, eu falo que essa união de Duílio e Douglas foi, assim, para mim, que vivi antes dessa união, eu falo que foi importantíssima para a cidade, porque são dois, realmente, duas figuras políticas muito importantes no cenário estadual e municipal, e eu falo que a união deles, pelo que eu vejo, vai ser algo muito importante para Sete Lagoas, né? A gente tem a possibilidade aí do Duílio ser, né, candidato a deputado federal na próxima eleição, com o apoio do Douglas, então, eu acho que Sete Lagoas vai ganhar muito. Prova disso que a gente, sem ter um deputado federal, a gente pegou a parte técnica nossa, a gente elevou o teto-marca em 36 milhões, a gente tinha pessoas que diziam que, ah, não tem dinheiro novo, não tem dinheiro novo, nós fomos lá, melhoramos a informação dos procedimentos que se faziam na cidade e aumentamos o teto-marca, né, em 12 milhões para o município e 24 milhões para a Irmandade. Então, a gente buscou aí melhorar, né, a informação para o sistema a nível federal e estadual para que a gente pudesse receber melhor. A gente pegou lá um Pedro Lanza, que era um laboratório, que faturava R$ 17 mil e agora fatura R$ 250 mil. A gente pegou uma UBS, um centro de saúde de Orozinho, porque a gente não tinha financiamento nenhum e gastava um valor alto e trouxemos uma UBS para lá, financiamento do governo federal. Então, a gente também fez muito isso. Pegamos alguns programas importantíssimos, saúde na hora, e ampliamos todas as unidades de saúde UBS para o horário até 7 horas da noite. Nessas unidades, inclusive, a gente criou o processo de coleta de exames laboratoriais para tentar desafogar o Pedro Lanza. E, na verdade, ainda temos muitas coisas ainda para entregar, até porque saí do meu cargo, fui candidato, fui eleito, agora eu estou retornando aqui para a Secretaria de Saúde para me cumprir o meu trabalho, finalizar o meu trabalho. E a gente tem aí um recurso de R$ 18 milhões na conta para a construção de uma policlínica, que foi um trabalho muito técnico, muito administrativo, de coordenadores, juntamente, na nossa coordenação, juntamente com o prefeito, que fez também a ponte política, onde a gente captou tanto o recurso para essa construção dessa policlínica, quanto também o recurso para a construção de um CAPES 24 horas, que era um sonho de Sete Lagoas. Montamos uma unidade de autismo que ainda está engatinhando pelo projeto que a gente quer. É algo que eu vou abraçar, porque eu tenho um filho autista. Então, é algo que eu vi a dificuldade, até no sistema particular, e prova disso que a gente conseguiu trazer para o nosso centro de autismo uma referência, que é o Dr. Geraldo Alves, que é um neuro muito competente, e que nem hospitais particulares está tendo condição de ter um cara tão competente. E a gente conseguiu trazer ele, até porque é servidor efetivo de carreira do Hospital Municipal, e está ajudando a gente nesse projeto. Então, assim, me sinto orgulhoso de estar aqui, conversando com você, pela referência profissional que você é. E a gente tem muito aí para fazer pela frente. Que bom, né? O Alves, ele é do partido Mobiliza, que é um dos partidos que elegeu três vereadores, né? Você, o Marcelo Copercelta, e o Leôncio. Leôncio, né? O Leôncio foi o mais votado, né? É um jovem ainda, né? Leôncio é um jovem. É, bateu o recorde. Menino tranquilo, bacana, muito educado. Inclusive, eu conheci os dois irmãos dele e não sabia que era irmão deles. Um trabalha para a vereadora Silvia, no gabinete dela, e o outro trabalha numa agência de carro, que eu conheci ele. E aí, depois que ele ganhou, que eu descobri que eles eram irmãos. Trabalhou muito, né? Trabalhou muito aí para ser eleito, né? E o Marcelo também, que é o único dos que saíram da Câmara que está retornando agora, né? Muito amigo do Duílio, a gente sabe disso, e é grande parceiro aí também, né? Do Duílio. E, logicamente, vem para fortalecer esse time aí, né? Na Câmara de Vereadores. Ô, Alves, eu queria que você fizesse para a gente um resumo aí da sua visão sobre essa eleição. O que você achou? Como é que foi o trabalho de todos? Você acha que foi, né? Como você gosta da política, né? O que você achou de positivo, de negativo? É, eu falo que a política é uma arte, né? Então, eu falo que ganha, perde quem erra mais, né? Então, eu falo que mostrou aí para a sociedade que as pessoas que ganharam foram as que menos atacaram qualquer pessoa, né? É, isso é verdade. Então, é só você olhar aí as eleições aí, você vai ver que pessoas que ficaram atacando perderam, né? É, nós temos, inclusive, um grande exemplo em São Paulo, né? Que foi uma eleição totalmente diferente. Sim. Que temos o Marçal que chegou com uma ideia diferente. Ele até ganhou um handicap muito grande. Mas depois... Mas chegou um momento da campanha que muita gente criticou ele. Inclusive, a própria imprensa começou a trabalhar contra ele porque se viu que não é isso que o Brasil quer, né? É, eu falo que, assim, uma coisa que eu aprendi no cenário político é que você precisa, para ganhar uma política, você tem que ter no mínimo três pilares. No mínimo. Não quer dizer que é forma de bolo, não. Você tem que ter uma popularidade, você tem que ser uma pessoa benquista, né? Tem que ser uma pessoa de diálogo. Você tem que ter um grupo, né? Você tem que ter ali uma condição de ser candidato também, né? Que são três pilares que eu vejo na política, né? Existem aquelas pessoas que eu tenho poder... Eu tenho um pilar que eu acho mais importante, sabe qual que é? É a sua família. Isso. Você chega para a sua família e fala, eu estou pensando em ser candidato. O que vocês acham? A família... Esse é o primeiro ponto que eu acho, né? É. Graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família. E aí, quando a família quer, né? É mais fácil. E o outro que eu sempre falo com o pessoal que quer ser candidato, eu falo assim, ó, quem que tem querer que você seja candidato não é você, é a população. Se você perceber isso na população, pode ir, né? É isso. São os pilares importantes também, né? Além dos que você falou. É, aprendi mais dois aí, né? Então, o que acontece? Eu vi nesse cenário político esse tipo de situação, né? Tem pessoas que foram surpresas, a gente sabe, isso é normal. E toda eleição tem surpresa, até porque senão fica muito fácil, né? Senão fica igual a forma do bolo, né? Então, tivemos surpresas, né? Mas, venceu pessoas que têm projetos, teve muita gente que tem projetos que venceram as eleições, né? Que tem um nicho específico, né? Às vezes, uma bandeira específica. Serviço prestado. Então, eu faço serviço prestado. Então, o número de pessoas que foram eleitas nesse nicho foram muito grandes, né? Tanto que a gente teve aí dez, nove vereadores eleitos novos, né? E todos eles, aproximadamente, têm um nicho ou um serviço prestado ou foi surpresa, né? E já tem lá aqueles vereadores de mandato que também que ficaram, também que têm serviço prestado também, né? E a gente sabe, né? Às vezes, a política, ela nos surpreende. Teve pessoas que tiveram mais votos do que outras e perdem a eleição, né? Tem a questão partidária, que a pessoa precisa ter aí essa inteligência aí para entrar no partido certo, ver aproximadamente o que ela vai ter. Então, não é simplesmente só falar assim, ah, eu vou ter uma votação. A gente vê pessoas que têm uma votação, né? Muito alta e não foram eleitos. E pessoas, às vezes, com a votação um pouco mais baixa e foram eleitos. Então, eu falo que a política é uma arte mesmo, né? Então, a gente tem que aprender com pessoas que são sábias na política. E eu uso muito a referência do Duílio, né? Do Duílio, porque ele realmente é um mestre nessa arte, né? Ele é bom de novo, né? Ele é muito bom de novo. É, é melhor se aprender com quem realmente tem conhecimento do que quem acha que está eleito por uma coisa ou por outra, né? O Duílio não. Ele explica como é a forma que você pode. Ele nunca fala assim, você vai ser. Afirma. Ele fala, ó, se você levar nessa linha, nesse caminho, você tem chance e se você tiver esse número, a possibilidade é gigantesca de você ser eleito. Então, eu falo que a gente tem que usar figuras de pessoas, né? O Duílio mostrou que foi um excelente gestor. Teve aprovação quase 70%, né? E falo que o Duílio trouxe para Sete Lagos também uma visão que eu tinha uma visão meio diferente. Às vezes, eu lembro há uns 10 anos atrás que quando eu passei num processo seletivo e fui chamado, meu currículo já era um currículo bacana de gestão, porque eu sempre trabalhei com gestão, e aí perguntava de quem eu era filho. E eu falei que meu pai era um carpinteiro, minha mãe era dona de casa, então não tinha uma referência, assim, para falar assim, alguém conhecido, né? E o Duílio mudou muito isso. Ele pegou pessoas realmente que gostam, querem fazer diferente. Prova disso que a aceitação dele é desse tamanho, porque, na verdade, o Duílio não faz uma gestão sozinho. Ele precisa de pessoas na saúde que vão ser parecidas com ele, vai ser escudo dele, que vai correr atrás. O Duílio não tem hora para ligar para a gente, é 5 horas da manhã, 6 horas, meia-noite, ele não tem preguiça de trabalhar. E brinca muito, né? Quando acaba uma coisa, a gente fala assim, ah, eu posso voltar, eu vou voltar, você não voltou ainda não? Porque ele gosta de pessoas realmente dedicadas, pessoas que trabalham, e ele não gosta de gente preguiçosa, não. Então, e a população também não gosta disso, né? E querendo ou não, nós temos uma prefeitura e uma câmara com vários funcionários públicos de excelência, né? Isso aí é muito bom que a cidade vai evoluindo aos poucos, né? As pessoas vão se aperfeiçoando, né? E acho que isso é muito bom. E além disso, né? É uma cidade que, de certa forma, tem uma educação que está avançando, né? Então, a gente está preparando boas pessoas. Estou vendo muitos jovens chegando aí com a força muito grande. Eu falo que o político hoje que queira sobressair, a primeira coisa que ele precisa olhar é ele pensar que o servidor público, e não é o servidor público lá de alto escalão, não. É o servidor que está lá na ponta. É o servidor que limpa o posto de saúde. É o servidor que vigia o posto de saúde. É o servidor que atende a pessoa. A gente precisa valorizar o servidor público. Por quê? A gente só vai conseguir prestar um serviço adequado quando a gente acolhe o servidor. O servidor, muitas vezes, ele adoece. E ele adoece por quê? Porque ele chega lá, a parede está mofada, a parede está quebrada, não tem uma cadeira para ele sentar, o aparelho que precisava ferir está difícil. Então, a gente precisa unir a política de Sete Lagoas, lutar pelo servidor, lutar pelas estruturas, melhorar a forma de acolhê-los para que eles tenham uma saúde cada dia melhor, para que eles possam entregar um serviço melhor. E foi o que do Iro pregou. A humanização, o acolhimento, e muitas das pessoas que fazem parte do governo do Iro fizeram isso, e prova disso que, é lógico, ninguém tem unanimidade, isso é normal, mas a aceitação do grupo do Iro é muito grande na cidade. Prova disso que, aonde as pessoas, lideranças dos espaços foram, foi todo mundo junto. E aí, isso ajudou muito a eleição do Douglas, porque, estava uma reação muito polarizada, eu acho que na hora que o Duílio reclinou ali e falou com a gente, vamos apoiar o Douglas, nós colocamos a confiança no Douglas, porque ele realmente é um cara preparado, eu não tinha o privilégio de dialogar, de conversar com ele, porque realmente eu não tinha mesmo, e todos os espaços que eu encontrei com ele sempre foram muito respeitosos, muito educados, e assim, a gente até, na campanha, a gente acabou pegando ali uma certa cumplicidade ali de correr, de pedir o voto, olhar nos olhos da pessoa e falar, esse é o meu candidato, esse é o candidato que vai representar o nosso grupo, esse é o candidato que vai representar a população de Sete Lagos e é o que está mais preparado. Então, foi nessa linha e graças a Deus a gente teve êxito, tanto na campanha para prefeito, quanto na Câmara, o Duílio conseguiu eleger uma turma aí muito grande, pessoas que, as pessoas falam assim, ah, ele elegeu, não, são pessoas vinculadas a ele, que tem um respeito a ele, e assim, a gente deve muito a ele, nesse espaço, projeto aí de representação aí de uma cidade, eu tenho certeza que essa Câmara aí vai ser uma Câmara diferente, tem muitas pessoas muito inteligentes que entraram, tem pessoas aí que tem, né, um alto gabarito curricular e a gente espera que esse currículo não seja só um currículo, né, mas que a gente possa cuidar de pessoas, né. Tem uma pergunta que ela é complexa, né, mas eu vou ter que fazê-la, porque eu já ouvi isso, né, isso já aconteceu, né, com outras pessoas, né, que é a pessoa ser eleita e ela assume, mas depois ela deixa o cargo lá, né, de vereador para assumir uma secretaria, você assumiu como subsecretário de saúde, né, e com, assim, um trabalho de excelência, né, a possibilidade de você assumir como secretário de saúde, aí, alguém me disse assim, não, eu ouvi falar que ele vai assumir como secretário de saúde e outra pessoa que vai ser, no caso seria o suplente, seria o vereador, essa possibilidade é verdadeira ou não? é uma, essa possibilidade não tem, né, não tem, porque eu já tiveram a oportunidade de me colocar secretário, né, e não tive naquele momento a oportunidade, apesar de capacidade, eu falo que não só eu, nosso grupo lá tinha muitas pessoas que tinham capacidade, e infelizmente a gente não teve êxito nesse projeto, participamos como subsecretários, tranquilamente, ajudando o secretário sempre, mas eu fui eleito, né, eu fui eleito por um propósito, né, um grupo de pessoas acreditaram e um grupo de eleitores da cidade falaram, nós precisamos de um cara igual o Albert na Câmara, é, então eu fui eleito e eu jamais iria trair meus eleitores, né, de, é, voltar para ser secretário, por quê? Porque eu poderia simplesmente ter, antes de ter feito isso, poderia ter sentado, conversado com o candidato, apoiado ele, para tentar ser o secretário, e não foi esse, essa tratativa, né, então, não é, isso não é, não tem essa possibilidade por interesse meu, e mesmo que por imposição, eu não sou muito de, de entrar em nada por imposição, sou um cara muito verdadeiro, sou um cara do bem, né, falo que a política, a gente precisa de pessoas do bem, nos espaços decisórios, porque ali a gente vai, é, a gente vai decidir vidas, né, de uma, de toda uma população, então, eu vim para ser vereador, vou ser vereador, tenho pretensões futuras para outros cargos, sim, mas não, outros cargos políticos, outros cargos políticos, com certeza, eu tenho, é, tenho desejo, eu falo que sonhar pequeno e sonhar grande, mas é bom, é bom, a gente tem que vislumbrar, eu não quero vereador como profissão, a minha profissão é ser enfermeiro, é, mas posso usar da minha profissão, e da minha expertise, e do meu, do meu jeito de cuidar de pessoas, para ser um político, é, em outros cargos, né, no futuro, quem sabe, né, mas também sem ego, sem vaidade, eu falo que eu adoro compor, compor é muito melhor, é muito melhor você construir pontes, do que você já partir elas, então, eu sou um político de construção de pontes, eu gosto muito dessa frase, quando o cara fala assim, não, estou colocando o meu nome à disposição, então, nós já temos um vereador, que vai entrar já com o nome à disposição, viu gente, de meia sílaba para um bom entendedor, basta, é, inclusive, você falou aqui, vou voltar no assunto, da grande parceria, que foi aí, né, para que o Douglas viesse como prefeito, né, assumisse, e, né, se apoiassem a candidatura a deputado federal, do atual prefeito, né, ele até já se posicionou aqui, como, é, trabalhar isso, né, de forma bem, né, acelerada já, eu já percebi isso também, né, que é muito bom para Sete Lagos, a gente sempre reclamou, né, que a gente precisa de um deputado federal, mas aí, é, é aquela fala que eu sempre disse aqui, que eu acho que Sete Lagos merece ter dois, é, dois deputados estaduais, que eu acho que a nossa população tem condição, né, com a região, né, com as cidades vizinhas, de eleger dois estaduais, né, você também concorda com isso? Tranquilamente, eu falo que Sete Lagos tem população para eleger dois deputados estaduais tranquilamente, até porque a gente tem profissionais que tem nichos, inclusive, que tem uma votação, nós tivemos um candidato a deputado da enfermagem, que foi o Júlio, né, que teve uma construção junto comigo, foi, a gente participou desse projeto, que teve 12 mil votos e foi votado em 465 cidades, então, a gente tem um mapeamento bacana, a gente tem, então, a gente tem condições, sim, né, de ter votos dentro da cidade, ter voto na região, porque, na verdade, eu falo que a importância de ter um deputado, não é só, as pessoas focam muito em emendas, as pessoas focam muito em emendas, não é só isso, na verdade, não é isso, olha, eu faço parte, né, eu sou, eu faço parte do Conselho Regional de Enfermagem, então, eu sou um cara conhecido a nível estadual e federal, inclusive, no mês de novembro, agora, eu estarei lá no Tocantins, numa plenária do Conselho Federal, que fui convidado, então, no meio da eleição, eu fui convidado para palestrar no conselho, no congresso, no congresso lá em, no Recife, e aí, eu optei por não ir, porque eu estava no meio de uma eleição, então, eu não quis ir, então, a gente tem aí um conhecimento a nível estadual e federal, e eu falo que, a gente ter pessoas nesses espaços, por exemplo, Sete Lagoas hoje tem, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Enfermagem, tem um olhar diferente para Sete Lagoas, porque nós temos dois conselheiros no Corém, que é o enfermeiro Múcio e o professor Júlio, então, por exemplo, daqui dois anos, vai ter uma eleição do conselho novamente, e os dois não podem ser candidatos, então, Sete Lagoas vai ter, eles vão ter um olhar para quem nós vamos propor, e eu falo que um deputado estadual, um deputado federal, ele tem condição também de colocar pessoas da região nossa, de Sete Lagoas, nos ministérios, né, então, pessoas para que realmente tenha acesso à cidade, porque quando, por exemplo, hoje eu tenho uma amiga, que chama Lília, é uma enfermeira que trabalha no ministério, quando eu tenho dúvida, quando eu preciso de alguma, né, de um diálogo, é fácil, você pega o telefone, liga para ela e fala, como que eu faço isso? Então, você tem um acesso, é muito importante, né, então, não é só a emenda, a emenda é importante, porque o valor é muito alto, né, tanto para estadual quanto federal, e se a gente tem aqui dois deputados estadual, e um deputado federal do Cacife e do Duílio, a gente tem condições reais de pegar essa cidade, e elevar ela a um patamar que ela precisa, porque Sete Lagoas, com o Duílio, ela evoluiu muito, mas se a gente tiver um Duílio, deputado federal, dois deputados estadual, e com o Douglas, com o pensamento de oito anos de prefeito, com a estrutura que ele tem hoje, com as pessoas que realmente deram certo na administração, a gente tem condição de pegar Sete Lagoas e elevá-la a um patamar jamais visto aqui na região. Com certeza, podemos evoluir muito, né? O Albert, agora, na Câmara de Vereadores, qual vai ser o seu perfil? A gente vê que você vem da área de saúde, mas você vai ser um vereador que vai defender a saúde, ou você abre o leque? É, na verdade, tem que abrir o leque, não tem como ficar só ali numa área, até porque não fui eleito somente por profissionais de saúde, nem só da saúde. Na verdade, eu quero trabalhar propondo projetos para melhoria, a gente precisa evoluir urgentemente na parte de informatização do sistema. Eu preciso chegar na UPA, e eu preciso ter o acesso todo da primária, mas não só da primária, porque isso a gente já evoluiu, mas eu preciso do especialista para que a gente tenha acesso. Eu preciso que, às vezes, o SAMU tenha toda a informação ali no sistema para que tudo... Então, na verdade, se falta muito investimento, falta muito investimento, que as pessoas, às vezes, dizem assim, ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não fez isso? É porque, muitas vezes, vem o recurso simplesmente para o custeio do profissional e, no máximo, para o custeio matemédico. Então, a gente precisa trabalhar, às vezes, da mesma forma que o Willio fez parceria com as praças, por que não fazer parceria? Às vezes, por privado com a saúde. Então, é uma linha que a gente vai trabalhar muito, né? Mas, eu acho que a gente precisa evoluir também, melhorar a questão da educação. Eu falo que a educação é o caminho de tudo, né? A gente precisa fazer projetos para que a gente melhore ainda mais a nossa educação. Como eu já tinha te falado, em outras vezes, eu vejo muito a questão do... Deixa eu fazer a sua aparência aqui, você continua. Sim. Inclusive, uma parceria para o funcionário público, o funcionário da Prefeitura e da Câmara, ter também um convênio de saúde que pode vir da rede particular e que pode facilitar a vida deles, né? Eu não sei se você pensa nisso, mas... É uma bandeira porque eu vejo assim, por exemplo, a gente percebe que, às vezes, o servidor mesmo, ele não é tratado. Sim. Ele não é acolhido. Nós precisamos melhorar o nosso sistema de saúde do trabalhador. Isso. Porque, muitas vezes, a pessoa está doente e, às vezes, ela não está produzindo. Não é porque ela não quer produzir, é porque ela está doente. Então, igual eu falei, a gente só vai melhorar o serviço de saúde quando a gente acolher mais ainda o servidor. Então, vai ser uma bandeira que a gente vai lutar, sim, pelo servidor. Pela saúde. Mas, eu falo que Sete Lagos também tem algumas coisas que a gente precisa evoluir. Nós precisamos melhorar a questão do turismo em Sete Lagos. Sete Lagos é uma cidade muito bonita. Um amigo meu, que é o presidente do maior sindicato da América Latina, inclusive, ele agora é... Ele é um elo entre o Lula, ele está viajando o mundo inteiro, né? Essa semana ele está lá no Chile, que é o Jefferson Caprone. Ele é o presidente do movimento dos ativistas da enfermagem. Eu sou o vice-presidente nacional e ele é o presidente nacional. Ele está lá no Chile. E ele veio aqui, aí nós fomos num barzinho aí, que é beirada da lagoa, e aí ele ficou encantado com as lagoas, né? Só que essa lagoa, ela está cercada, né? Então, ela é linda. Mas nós temos outras lagoas que não estão cercadas, que talvez a gente tinha que ter, né? Por exemplo, um restaurante bacana, né? Por exemplo, nós temos a ilha. A ilha seria um local para um restaurante maravilhoso. Aí você pega aquela da lagoa. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Acerto, Santa Helena. Que é um sonho meu, né? Eu tenho um sonho também. Olha para você ver. Eu vou te colocar agora num lugar bem distante daqui, no Rio de Janeiro. Andando na orla de Copacabana, certo? Lembra lá daqueles quiosques da orla de Copacabana. Se você tivesse um trabalho bem feito, né? De engenharia, para criar uns três ou quatro quiosques em cada lagoa, né? Porque o quiosque, não sei se você viu, a parte toda de funcionamento dele fica debaixo da terra, né? E em cima só fica um barzinho que tem quase que vidro ao redor. Então, ele não tampa o visual, né? E aí você tem ali acesso para as pessoas poderem sentar, no caso, lá na frente do mar, né? E ficar usufruindo daquela paisagem, né? Aqui, olha o tanto de lagoas. Se a gente tivesse pelo menos dois quiosques em cada lagoa, quer dizer, você teria isso que um avanço, né? Para a pessoa poder... E aí eu estou dizendo o seguinte, não é uma barraquinha, um guarda-sol, é um quiosque daqueles feitos com toda a infraestrutura, né? Adequada. É, a gente tem lugares aí muito bonitos. Eu gosto de citar exemplo, é do topo do mundo. O topo do mundo, eu saio daqui, eu pego carro, eu corro risco estrada, aí eu chego lá, eu gasto em média 300 a 400 reais para um almoço e a gente tem uma serra de Santa Helena maravilhosa. O bom é que o prefeito já começou esse projeto, ele vai fazer um projeto de um deck lá, então eu falo que assim, a gente já está chegando já com o projeto, então é algo que a gente vai defender, a gente quer que isso continue, né? A gente precisa que seja entregue, né? Um restaurante bacana ali em cima da serra, né? O prefeito, ele está com um projeto lá de fazer, parece que uma área de show lá, que ele estava me falando, até o dia eu estive lá com ele, ele estava me mostrando o que é e parece que vai ficar muito bonito. Inclusive parece que vai ter lá já um show aí agendado, viu? Caldo da Lua. Não, parece que você, eu assisti o seu programa, você falou que é um projeto seu inclusive, de rock, como é que é? Ah não, o Seven Rock, isso é uma ideia minha, isso é uma ideia minha, mas eu falo, não, eu estou dizendo é que já tem agendado lá o Caldo da Lua, o Seven Rock, quem tiver afim de fazer uma parceria e vamos embora. Então assim, eu falo que a gente precisa ter segurança nas unidades, eu falo que assim, a guarda municipal, ela é muito competente, eu conheço alguns profissionais que lá trabalham, fiz algumas parcerias com a saúde e viu tanto que os meninos são trabalhadores, são esforçados, tem uns que são dedicados, tipo, dedicados demais, a gente vê a turma lá, é muito competente e eu falo que a gente já vê que já teve uma evolução, já começaram a ter os carros, mas a gente precisa ampliar. Por quê? As unidades de saúde, eu falo que assim, o meu desejo, eu até sempre conversei muito com o Andrade, sempre conversei muito com os meninos subcomandantes lá, a gente ter uma patrulha da saúde, rodar os postos da saúde, a gente até começou com esse projeto, mas infelizmente falta às vezes, né, o recurso, então a gente precisa trabalhar com segurança nas nossas escolas, eu falo da questão do trânsito, a gente chega, por exemplo, meu filho estuda na escola Luzia Barbosa ali, ali é um perigo, mas um perigo, que a moto chega ali e passa de uma vez ali, então ali naquela entrada ali tem que ter um sinal, tem que ter alguma coisa que pare as pessoas, né, porque na verdade é aquela história, depois que acontece, aí a gente vai pensar em fazer, então eu falo que assim, é algo que a gente precisa trabalhar junto, né, eu falo que assim, a gente não precisa ficar criticando, criticar é muito fácil. E o bom é que você vem do povo, né, você viveu a cidade, você conhece os problemas da cidade, né. Muito, muito mesmo, então assim, eu sou uma pessoa que vende picolé nessa cidade, lembro daquela época da estação ali, vendendo picolé, vendendo suquinho, trabalhei na oficina, então conheço muita gente, trabalhei em farmácia ali no centro, então todo tipo de gente que entrava, depois fui trabalhar com profissional, como profissional, trabalho na Unimed, trabalhava na Unimed à noite, plantão noturno, pessoas, então assim, a gente conhece a cidade muito bem, né, eu falo que eu conheço até as ruas, porque eu fui motoqueiro de farmácia também, então conheço as ruas da cidade, conheço os problemas da cidade, e falo, por exemplo, eu sou do bairro ali do São João, Boa Vista, ali nunca teve um representante também, então eu falo que também é uma área que o pessoal reclama muito e fala assim, mas eu falo, ó gente, nós nunca tivemos um representante, inclusive andei casa em casa, conversei, pedi apoio, e tive sim uma aceitação, apesar de eu não ficar muito no bairro, porque eu trabalhava em três lugares, então não tinha muito tempo de ficar no bairro, então eles falam assim, ah, ele não fica quase aqui não, mas agora não, a gente vai ter uma condição melhor, a gente vai cuidar do bairro também, falo que o bairro Boa Vista é um dos bairros mais antigos e não tinha uma unidade de saúde, agora nós já estamos implantando a unidade de saúde lá, então assim, antes de ir para a Câmara, a gente já, eu falo que assim, a gente já estava defendendo o bairro também, porque é um dos bairros mais antigos, não tinha unidade de saúde, agora a gente conseguiu lá o aluguel de uma casa que tinha adequação lá para ter uma unidade, então a gente vai ampliar mais uma unidade de saúde ali, e eu falo, a gente vai trabalhar muito com assistência, a gente quer que a assistência chegue para a população, e informação, a gente tem muito serviço na saúde, que a população não conhece, a população não sabe, eu estava, quando eu fui colocar meu nome à disposição, eu conversei com um médico, que ele falou assim para mim, Albert, nós precisamos evoluir o acompanhamento das crianças nas unidades básicas, para que a gente evite as doenças futuras, a gente precisa de acompanhar os diabéticos, a gente precisa de acompanhar os hipertensos, porque quanto mais eu invisto em atenção básica, quanto mais eu invisto... Tem que ter até um cadastro desse pessoal, né? Quanto mais eu invisto no básico, eu economizo, economizo na urgência, e a urgência é muito mais caro. É muito mais caro para o governo federal, governo estadual e para o governo municipal pagar hemodiados do que pagar a unidade básica. Então, a gente precisa investir nisso, e é uma bandeira que a gente vai trabalhar muito, né? Eu fui em algumas cidades do país que investem muito, né? Lá naquela região do sul, Florianópolis, eu estive num congresso lá, e lá investe muito na atenção básica, e a gente precisa investir na atenção básica. Eu preciso ter uns programas chamados SAD, que é de internação domiciliar, se a gente está acamado, um PSF para cuidar de 4 mil pessoas, a pessoa acamada, eu tenho um técnico de farmácia para 4 mil, não tem como ela ir lá todo dia. Agora, você tem uma equipe que vai fazer itinerante, a gente tem uma condição. Então, a gente conhece muito saúde, e a gente quer trabalhar tanto na bandeira da saúde, mas a gente tem outras bandeiras que a gente percebe que um vereador que tem diálogo e que aponta os problemas sem, eu falo, espetáculo pirotécnico, a gente tem condição muito melhor de ajudar. Eu acho que, vou te dar uma ideia, eu gosto de participar desse negócio também, ter o carro da saúde, que seja um SF, que seja o que for, no mínimo tem que ter o carro da saúde, todo montado, 100% ali, dê um problema no bairro ali, dê um problema na casa, é o carro da saúde bate na porta da pessoa, porque aí, às vezes, você tem uma coisa lá que você não precisa nem do médico, mas você pode resolver ali com o carro da saúde. E tem um projeto que eu acho que vai ser fundamental, que já tem em outras cidades e que, infelizmente, a gente não conseguiu implantar como profissional de saúde, que é as prescrições do enfermeiro. O enfermeiro hoje, ele tem condições de prescrever muitos medicamentos e que desafoga. Eu falo muito que, às vezes, a pessoa está lá com o exame, aconteceu comigo, inclusive, eu estava na campanha, indo nas casas, e aí, tem médico hoje de todos, PSF, tem enfermeiro, tem equipe, estrutura, aí você chegava numa casa e a pessoa fala assim, ah, mas eu estou tentando marcar uma consulta para mostrar meu exame, e eu não sei o que está acontecendo, e tal, com o exame na mão, aí a pessoa com o exame na mão, e eu falo, exame, o enfermeiro tem condições de olhar e ver se está tendo alteração, se tem alteração, ele vai mandar para o médico, senão, ele vai marcar um retorno mais para frente, e ele já tranquiliza, inclusive, o paciente. Aí eu peguei o exame, ela falou assim, não, você olha para mim, então olha, eu olho o exame dela, normal, tranquilo, quando eu falei com ela, com o exame dela, estava normal, estava tranquilo, mas aí ela já acalmou, e já não falou mais mal da unidade. Então a gente precisa levar essa informação para o paciente, que entender que a unidade de saúde não é só médico, a unidade de saúde é enfermeiro, é técnico, é equipe multiprofissional, que é o fisioterapeuta, é o psicólogo, não adianta a pessoa, ah, vou fazer uma reeducação alimentar, eu quero um remédio para cortar, tomar, para parar de comer. É muito melhor a pessoa ir no nutricionista, fazer o acompanhamento, tem o educador físico, tem os grupos operativos, então a saúde, ela produz muito serviço, às vezes a população não tem adesão, e aí quando adoece, vai ali, caçando muito curativo. Então eu falo que a gente precisa, eu usarei meu mandato muito para essa linha também de informação, para as pessoas que quando se previnem, você consegue remediar muitos problemas. E vou te pedir para ficar de olho no hospital regional. eu falo que vai ser, eu falo que o Duílio, o Duílio falou isso para mim, o Duílio falou assim, Alba, você na Câmara vai ser importante, por quê? Porque nós fizemos parte da construção do documento do que o regional vai fazer, porque na verdade o regional, ele não vai vir para fechar em unidade, ele vai vir para cobrir os vazios assistenciais que tem na unidade, na região, oftalmologia, o paciente sofre um acidente que tem que levar para Belo Horizonte. Então, tem alguns casos específicos que eu preciso pegar o paciente e levar para Belo Horizonte. Então, a gente precisa atender a região. Então, eu falo que na Câmara, como a gente vai votar orçamento, a gente precisa, e a gente tem conhecimento e pode ter certeza que o regional é algo que o próprio Dr. Ronaldo João fez um vídeo para mim falando, daqui a dois anos a gente vai ter o regional, então o Alber lá na Câmara vai ser muito importante para fiscalizar esse trabalho. Que bom, eu quero agradecer pela sua participação aqui e deixar um espaço para você, para o que eu não te perguntei, o que eu não comentei, que se você quiser falar, fique à vontade, tá? Porque, até teria outras coisas, né? Mas agora, como você será vereador, a gente vai poder te convidar várias vezes para vir aqui, porque eu acho que a saúde, ela precisa de uma atenção especial. É isso, não, me coloco à disposição, eu falo que nós já tivemos aí muitos políticos da área da saúde, a gente já teve vários médicos, nós nunca tivemos um enfermeiro na Câmara, né? Então, dessa vez nós temos dois, inclusive, né? Então, eu falo que o enfermeiro, ele tem sim uma expertise muito importante de saúde e eu não estou dizendo que é só o enfermeiro, o fisioterapeuta tem, o psicólogo tem, o nutricionista tem, mas o enfermeiro, ele tem um olhar de gestor, tanto que prova disso que todas as unidades de saúde, geralmente o enfermeiro que gere ela, né? Pelo governo federal, né? Por exemplo, atenção básica, os postos de saúde, o próprio hospital tem que ter ali um RT de enfermagem, então eu falo que a gente vai trazer uma sensibilidade, porque também escolhi a profissão que é cuidar de pessoas e falo, é... um político muito parecido com o do Ilho, de diálogo, mas muito determinado com projetos futuros. Ah, que bom, né? O Almey me falou aqui que ele quer unir as pessoas, né? Que quer fazer um trabalho onde que, na política, né? Possa tirar as diferenças, né? E unir as pessoas pelo bem de Sete Lagos. Eu achei isso muito interessante, né? E quero fechar nosso programa aqui, agradecendo a você, ao seu assessor, né? Desejar boa sorte para você na Câmara de Vereadores, e aí assim, dizer que a essa união, a gente fala dela há muito tempo, né? E a gente espera que ela realmente aconteça em Sete Lagos, né? Para que, não estou dizendo aqui para vai eleger fulã, ciclano, beltrano, que seja prefeito, que seja vereador, que seja deputado, senador. Não, eu quero é que a nossa cidade seja uma cidade melhor para viver, né? Que a gente seja uma cidade que a nossa sustentabilidade possa acontecer, que as pessoas possam ter, primeiro, né? Segurança, saúde e bem-estar, né? Porque assim, a gente tem uma cidade que a gente gosta de viver, gosta de morar. Sete Lagos, a gente sempre fala que é muito bonita, né? Mas a gente tem que ter liberdade de andar na cidade, tem que ter a tranquilidade se alguém tiver com problema de saúde, ser atendido, né? Poder se locomover bem, rápido, e aí assim, nesse sentido, essa fala do Albert nos anima, né? Porque a gente parece que vai ter uma Câmara renovada com pessoas com boa intenção, né? Muito obrigado, então, e a gente encerra aqui mais um programa Santiago Entrevista, prometo voltar em breve com mais uma entrevista, estamos convidando aí a todos, né? E a medida do tempo vai passando, a gente vai trazendo aqui, tá bom? Obrigado, até o próximo Santiago Entrevista. E aí E aí E aí E aí E aí